Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um grande lançamento, aliás, um dos mais esperados também da Pesca Brasil. Estou falando do molinete Netuno, que é da linha PB Collection, todo mundo já conhece, quando a gente coloca essa marca o produto tem qualidade, certo? Esse molinete pessoal é fantástico, tá? Por algumas questões aqui que eu queria discutir com vocês. Primeiro grande diferencial é o chassi do molinete. Essa peça aqui normalmente é feita em grafite ou em ABS, no caso do molinete Netuno é feito em alumínio maciço, tá? Isso aqui é alumínio, tá certo gente? Toda a estrutura dele é alumínio. Qual é a vantagem? Quando você coloca o molinete na vara e você começa a fazer o recolhimento, tá trazendo um peixe de grande porte, se essa parte não for muito reforçado, o molinete ele começa a torcer embaixo da vara. Então isso aqui evita que esse efeito de torção aconteça, tá certo? Então é um grande diferencial, poucos molinetes existem essa tecnologia. Outro diferencial importante, tá? O carretel dele é alumínio e é aliviado, tá? Então é um molinete que não é tão pesado por conta da estrutura, porque é um molinete para força, molinete robusto, mas tudo que tem aqui, tudo que foi possível aliviar o peso foi feito, tá? Então é um molinete que tem um peso padrão, porém com uma qualidade, uma resistência absurda. O pinhão desse molinete é em latão maciço e todas as engrenagens em zamaki de alto impacto, tá? Tem uma manivela também bem legal aqui, que te dá uma pegada com força para você poder fazer o tracionamento e ele veio em três versões, o tamanho 2000, o 4000 e o 6000, para atender aí as mais diversas pescarias, tá? É um molinete de seis rolamentos com anti-reverse, 5 mais 1 e eu tenho certeza que todos irão se surpreender. Então fica aí o convite para vocês conhecerem mais este grande lançamento da Pesca Brasil. Grande abraço!